Olá, Léo Carvalho, olá pra você que nos acompanha. É exatamente isso, viu, Léo? O Todos os Sons já é uma tradição aqui na cidade e a cada edição é um tema diferente abordado no evento. E o tema dessa próxima edição é o blues. Quem vai falar mais pra gente sobre esse tema é a Ana Querubina Mello, do Sesc aqui de Jatai. Ana, é sempre uma expectativa muito grande em torno do Todos os Sons, né? Explica pra gente o tema dessa edição. Olá a todos. Todos os Sons, como você já disse, é uma tradição, todos os anos, a gente traz vários estilos, vários ritmos, né, pra ser trabalhado durante este ano. Na nossa primeira apresentação de 2016, o Todos os Sons vai trazer o blues com a banda de Goiânia, Abloezados. Essa banda, ela já também é tradicional, já tem 27 anos que eles atuam nesse campo do blues. São responsáveis pelo encontro de gaitistas lá em Goiânia, desde 2002, e é a primeira vez que eles vêm à nossa cidade. O Todos os Sons, nós teremos várias apresentações no ano de 2016. O primeiro agora, dia 18 de junho, aqui na Auditória do Sesc, com a banda Abloezados. Aí nós teremos mais shows a partir do segundo semestre, de agosto pra frente. Mas é a nossa primeira edição de 2016, primeira apresentação, banda Abloezados, dia 18 de junho, às 20 horas, aqui no Sesc. O Todos os Sons é um evento em parceria com a Universidade Federal, com a UFG. Nós estamos aí atuando em parceria com a Universidade, os ingressos estão à venda, e dia 18 de junho, às 20 horas. Isso é sempre um evento aberto a todos os públicos, né? Quem quiser participar está convidado. Isso, todo mundo convidado, principalmente as pessoas que gostam. A gente sempre tem um público bem fiel ao Todos os Sons, e principalmente ao Blues também, que é bem definido já. Mas todos estão convidados, é uma banda já que tem 17 anos, tem uma carreira aí já bacana. Já bacana. Quem quiser, tem algumas no YouTube, o pessoal quiser conhecer, a Abloezados, e segue um convite a toda a comunidade a nos prestigiar. Mais uma edição de Todos os Sons. E como esses ingressos podem ser adquiridos, Ana? Os ingressos estão à venda aqui na unidade do Sesc, a partir das 8 horas, 20 e 30, a unidade. Há 5 reais para comerciários, estudantes, professores e técnicos da UFG, R$ 7,50 para conveniados e R$ 15,00 para usuários. R$ 5,00 comerciários, estudantes e técnicos, professores da UFG, R$ 7,50 meia entrada, R$ 7,00 conveniados e R$ 15,00 usuários. Aquele que não tem carteira do Sesc e nem possui nenhum vínculo com a UFG. E eu estou lembrando que esse é só o primeiro Todos os Sons desse ano, né? Exatamente. Nós teremos mais 5 edições desse ano, mais 5 apresentações. Serão 6 apresentações ao todo de Todos os Sons, que é um projeto de parceria com a UFG. Então, o primeiro, agora, dia 18 de junho, depois em agosto, setembro até dezembro. Toda uma apresentação por mês. Isso é importante que a comunidade prestigie esse trabalho, né? Exatamente. As bandas, a maioria são bandas regionais, mas nós teremos também... A gente vai ter Chorinho, a gente vai ter Regional, a gente vai ter Rock. Então, a gente vai tentar abranger vários gostos, vários estilos, que o próprio nome do projeto fala Todos os Sons. Que a gente vai tentar abranger uma quantidade maior de estilos, de ritmos, aí para tentar atender também as expectativas da comunidade, que vamos poder aproveitar, conhecer um pouco mais de uma banda que nunca ouviu falar, né? E a gente tentar trazer esse público, fomentar e difundir outros ritmos, que também não são tão comercializados. Então, é bem bacana que a gente também consegue formar aí um outro público ouvinte, né? De outros ritmos, de outros estilos. Isso. Ressaldando, o próximo dia 18, o tema é Blues. Blues. A Blue Exavos, dia 18 de junho, às 20 horas, todo mundo convidado. Deixe também o telefone para quem tiver alguma dúvida. É o 36050132. Os ingressos estão à venda. E dia 18 de junho, espero todo mundo.